Para conseguir a tão sonhada aprovação no concurso público, os candidatos escolhiam um caminho desonesto. Que vai desde falsificação de diplomas, diplomas de curso superior, diplomas de curso de extensão, declaração de tempo de serviço, tudo isso para conseguir a vaga. Os casos foram registrados na rede municipal de ensino de diferentes cidades da Grande Vitória. E as irregularidades não são cometidas apenas pelos candidatos que estão tentando uma vaga nas instituições de ensino. Muitas vezes, informações privilegiadas partem diretamente das secretarias das escolas. Lamentavelmente, alguns coordenadores de escola, como demais funcionários, ao saberem no concurso, contratavam com candidatos e ofertavam essa gama de documentos falsificados para que eles conseguissem a vaga, mediante valores. 79 documentos, entre certificados e diplomas, foram apreendidos ao longo das duas fases da Operação Falsários, da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. Até mesmo atestados falsos eram encontrados. E os preços pagos pelas fraudes variam. Os atestados variam de 20, 30 reais, podendo chegar até 150 reais. E os demais documentos variam de 70 até 1.500 reais. Aí depende do número de certificados e documentos falsificados. Algo que chama a atenção na fala do delegado é que, de acordo com as informações já levantadas pela Polícia Civil, essa prática era habitual, muito frequente dentro da área da educação. É um crime mais de oportunidade. Uma das investigadas mencionou que todo mundo faz o que é ganhar um dinheiro extra. Os funcionários públicos também se valem disso, achando que não vai ter problema nenhum. O candidato também acha que não vai ser descoberto agora. Sabemos que tem falsificadores, esses sim já são criminosos tarimbados, como se diz. Então nós vamos chegar neles também. Então essa é só mais uma fase. Mas como eu disse, o objetivo aqui é alertar, porque basta os candidatos não se sujeitarem a isso, a coisa fica mais estancada. Então a gente está fazendo esse alerta. Depois não adianta reclamar e chorar. A gente está avisando. O próximo foco da operação é afastar os servidores públicos envolvidos dos cargos. O delegado deixa o alerta. Pode responder por falsidade de documento público ou particular, cuja pena máxima pode chegar a seis anos. Também, dependendo da situação, pode configurar corrupção ativa e passiva. A pena vai até 12 anos. E também, dependendo do caso concreto, se o funcionário público inseriu dados falsos no sistema do órgão público e tinha autorização para isso, mediante valores, também pode responder com pena que varia de até 12 anos de prisão.